Minasan, Konnichiwa! Prit desu! Logo desu! Yoroshinu! Hoje no... Será que isso funciona? Que que é isso Prit? É um item pra fazer arranjos de cabelo Tá escrito nessa parte aqui ó Bom, então é tipo um penteado em forma de espinha de peixe E este auxiliador para arranjos de cabelo nós compramos na lojinha de Kyakume E pagamos o valor de 108 ienes A próxima do vídeo é R$3,40 Tá caro? Hummm, barato né? Vamos abrir Nos poderes versíquios indicam que se ele compara novamente Ele é todo de prástico e é bem morenga ó É, mas é um plástico um pouquinho resistente até, ele é meio durinho ó Agora fiquei confuso Tá vendo ó, assim ó Ah, consigo perceber muito bem dessa maneira Hahahaha Vamos começar o teste com o nosso auxiliador para arranjos de cabelo Vai Logan! Olhando os desenhinhos, até eu que não manjo de nada entendi como faz Então faz Logan Não, eu tenho medo Medo de que? Medo de estragar meu cabelo Estragar? Não é estragar não, um negócio de... Já tá estragado! Pronto! Você entendeu? É Estamos preparados Cabeliche Está aqui Le Cabeliche de Logan Acho que vai dar ó o tamanho do cabelo dele ó o tamanho do auxiliador Vai, vira aí! Está dizendo no manual para pegar um tufito de cabelo aqui e prender esse negócio no tufito de cabelo Então, aqui um tufito de cabeliche e vou pegar essa primeira parte aqui Não vai estragar o cabelo, hein? Vou prender aqui que é o que está escrito para fazer Aí deixa aqui Deixa aqui? É isso mesmo? Pera aí! Ah tá! Tem que prender aqui e passa por baixo Tá pronto! Deixa eu ver se eles conseguem ver Ó! Levanta só um pouco o cabelo Isso aí ó! Para dar um brilho no auxiliador aqui para eles verem como é que está Porque é tudo preto, né? Cabelo preto, produto preto aí O tufito que eu prendi está aqui e o cabeliche está aqui Ele fica? Ah tá! No seu cabelo fica No meu acho que não ficaria, né? Vou segurar aqui em cima pelo menos para ele não escapar Agora vamos fazer o seguinte Pegar um tufito aqui Passar desse lado aqui no segundo Ah, tá puxando! Na segunda volta do aparelíteo Passei Nossa, Logan! Seu cabelo tem bom volume Olha isso, ó! Quase que não fica aqui Entendi, Logan! Vai ficar bonito! Mas esse salão de cabeleireiro tá ruim Não tem nem TV para assistir Agora pega um tufito da direita E passa pela esquerda Nossa, mas os tufos... Os tufos do cabelo do Logan é muito cabelo, olha isso Pera aí, tá complicado aqui nesse lado Passa no segundo aqui embaixo Ah, entendi, tá! Agora vai nesse esquema, né? É só ir colocando o cabelo nas vartitas aqui Pera aí, Logan! Não tô enxergando nada Olha o tanto de cabelo Aquele tufo que fica aqui Sou uma pessoa tufada Quero agradecer a minha mãe e meu pai Que fez eu ficar com cabelo com 35 anos Que me deu esse cabelo Me deu esse cabelo Vamo lá Depois você acelera isso aí na edição, tá? Tá doendo meu cabelo Olha que legal que tá ficando gente Tá muito bonito Logan Você tá parecendo... Sabe o que parece? Samurá Cabelo de noiva Pronto, acabou Como está pessoal? Porque eu não estou vendo Assim ó... 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 Olha que legal Pera aí, deixa ele ver também, né? Nossa, eu tô de cabelo curto de novo Estou aqui com o espelho na mão Para poder ver o trabalho que a Plit fez Aqui na frente tá meio bagunçado meu cabelo, hein? Estou com outro espelho aqui para mostrar a parte aqui de trás para ele ver, vai Não tô vendo nada Não consigo ver nada Que coisa ruim, né? Aí eu vou mexendo isso aqui e cê fala Esse espelho é muito pequenininho teu maior, não? Não consigo ver nada Eu não tô conseguindo enxergar esse cabelo aqui não Eu arrumei um espelhinho agora aqui na minha frente Vou tentar ver aqueles daqui Porque eu não sou bom para essas coisas, porque eu não faço nada Que que é isso? Ah, agora eu tô vendo Eu tô vendo o cabelo branco ali também Tem vários, Lou Ah, é esse aqui ó, ó Tá meio esquisito por dia Ficou bom Parece que tá torto Não, ficou bom Minha mão que tá torta? É Cês viram como é que ficou, né? Mas parece uns gominho de feijão, não Uns gominho de laranja Mas é pra parecer uma espinha de peixe Essa é a trança espinha de peixe Tá aparecendo aqui um plástico aqui, ele tem que aparecer? Não Mas tá feio? Gostou? Ah, meu cabelo fica tudo bagunçado Tudo meio que arrepiado E sei lá Se for pra fazer assim, você falar assim Faz pra ficar da hora Aí a gente pega um gel, entendeu? Um creme assim Pra não ficar esses... Ah tá, pra arrumar direitinho Esses fugitivos aqui Es fugitivos Como eu não faço nada no meu cabelo Eu acho que vocês deveriam decidir isso Mas não dá tempo de vocês decidirem pra eu colocar o aprovado e o reprovado no final Então eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários Que vocês viram a Prit fazendo, né? Com a imagem E viram como é que ficou também finalizado O que vocês acham? Vocês que tem prática talvez Ou vocês que já fizeram Porque eu olhando mesmo... É o seguinte, você ia conseguir fazer sozinho? Não, sozinho não Eu também não ia conseguir fazer sozinha Nem no meu cabelo, nem no seu cabelo Nossa, que rapaz bonito estou vendo agora aqui Porque no meu cabelo, minha gente Eu não consigo fazer nada Ele é muito liso Fique tranquila, eu vou fazer Vamos tirar então aqui Pra ver como é que vai ficar no meu cabelo, né? Vixe, o negócio... Pera aí, eu te salvo Pelo menos não dói Tá bom Ó, saiu fácil Como é que tá no seu cabelo? Canta aí, Elva Ramalho Gal Costa, né? Ah, Gal Costa Canta aí, Gal Costa Logan, 35 anos Profissão, enrolador de cabelo com aparelhinho do Hiakuen Como vocês já viram como é que faz todo o processo de uma maneira... Acho que mais correta Porque a Prit... Manja dessas coisas Eu vou pular toda a parte Mas vocês vão ver eu fazer, tá? Então, o comecinho A gente entende assim, ó Pega um tufo Aqui, segundo o manual E a gente passa por aqui e por aqui, ó Agora nós temos algumas entradas aqui, ó Entrada do lado direito e entrada do lado esquerdo Então, para a entrada do lado direito A gente pega o cabelo da esquerda e passa na entrada da direita Para a entrada do lado esquerdo A gente pega o cabelo da direita e passa pela entrada da esquerda E vamos assim até o final Tchau! Eu acho que tá ficando uma porcaria, pessoal Desculpa, mas tá... Já tô aqui Nesse pedacinho aqui Mas eu acho que eu tô fazendo tudo errado, hein? Terminei! E acabei de descobrir fazendo isso Que eu não tenho vocação nenhuma Para ser cabeleleiro É muito difícil fazer isso Palmas para quem consegue fazer direito Porque, pelo amor de Deus Ficou assim, horrível Mas ficou legal Horrível, mas legal? O que é isso? Então, vamos lá, né? Vê como é que ficou isso aqui É... Não! Pera aí! Até a metade aqui tá bom Mas por que o resto ficou ruim, Noga? É que seu cabelo é muito liso Ele escorrega demais Ó, eu acho que você errou aqui a ordem, hein? Tá meio esquisito aqui no final Ó, você pegou muito cabelo no final Essa trança espinha de peixe Ela tem que ser vários tufinhos fininhos Foi difícil fazer com o seu cabelo Porque o seu cabelo é muito cabelo Aí eu achei que você ia conseguir fazer no meu, né? Mas acho que você pegou tanto cabelo Que, ó, você prendeu tudo aqui, ó Tá vendo, ó? Não ficou muito legal aqui, ó Ah, não é pra fazer isso? Ficou esquisito Não, não, acontece isso Mas eu não sei Ficou esquisito aqui, ó, Logo Não ficou muito legal, não, hein? Mas o que vocês acham também? Importante a avaliação de vocês? Eu achei, Logo, assim, ó Que como você não sabe fazer nada Desses negócios de cabelo Tá bom, né? Não sabe fazer nada Pensei que era nada Com o envolvimento de cabelo Eu não sei fazer nada mesmo É, tá razoável Agora entendi porque que o pessoal treina naquelas perucas O mais difícil é agora Como é que tirei isso, Prit? Se você não deu nó aqui, é fácil É verdade, olha que fácil Nossa! É, Logo Devagar, devagar, não vai puxar, não Pronto! De 0 a 10 Cabeleiro Prit, por favor Coloquem aí, digam pra vocês nos comentários Eu vou ganhar, não sei nem porque que você tá perguntando E agora, Cabeleiro Logan Por favor, sejam gentis comigo Não coloquem 1, não Nem 0 Pode uns 2, 3 eu aceito É, 2 2 tá bom Por causa da minha força de vontade Lembrem disso hein, a minha força de vontade Pra mim esse produto aqui está aprovado pelo simples fato de que ele permitiu fazer algo que eu não tenho habilidade nenhuma Eu tenho habilidade talvez menos 5 Isso daqui fez eu conseguir fazer alguma coisa Não ficou perfeito Mas consegui Mas você sabe o que que é uma trança espinha de peixe? Eu sei o que é uma espinha de peixe Pra mim o produto também está aprovado Mas não o Logan fazendo no meu cabelo Eu vou ter que aprender a fazer sozinha Mas a hora que eu usei a primeira vez aqui né No Cabeliche Odologa Eu achei que ficou bem legal Eu só precisava passar um gel pra diminuir essas coisas aqui ó Esses loucão aqui ó Aprovado E você? Você consegue fazer esses penteados todos assim maluquetes Sem a ajuda desses acessórios muito loucos? Ou você é assim ó como o Logan que não consegue fazer nada? Deixe inscrito para nós aqui nos comentários E se você gostou desse vídeo clique em gostei Adicione este vídeo aos seus favoritos E compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal Nós temos vídeos toda terça, quarta, sexta e os domingos também gostarão Que isso funciona Então inscreva-se, ative o sininho E não perca mais nenhum dos nossos vídeos Vem, mata né? Bye bye Eu fiz bye bye assim Que isso Tchau 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 Tchau